A técnica de entrelaçar fios foi aprendida aos 13 anos. De lá para cá, já são mais de 40 anos produzindo peças e ensinando a técnica da tecelagem. Joselito levou o seu tear para o 12º Encontro de Artesãs e Artesãos da Bahia. Já tem aluno que está ensinando já, e é professor também. Promovido pelo governo do estado, o evento reuniu mais de 200 profissionais da capital e interior. Na Bahia, 14 mil artesãos e artesãs são cadastrados no Sistema Nacional do Artesanato Brasileiro. A Bahia é um dos principais centros do artesanato do Brasil, mas nós precisamos fortalecer essa cadeia produtiva, dando mecanismos de comercialização, ajudando no financiamento a essas atividades e no aprimoramento das suas condições de trabalho. 24 mestres receberam título honorífico em reconhecimento pelo trabalho. Entre eles, Dona Maria, que há 64 anos produz peças de renda de birro em Salbara. Hoje, ela já exporta parte da sua produção. Nós temos uma associação com 110 artesãs e hoje nós temos 53 que estão trabalhando. Esse título que eu recebi hoje, para mim, é uma felicidade muito grande que eu vim esperando há muito tempo. Porque o nosso trabalho já vai para todo o mundo, o mundo inteiro conhece a renda de birro de Salbara e eu precisava realmente desse título. Um selo também foi lançado para atestar a origem da produção baiana e fortalecer a cadeia de artesanato dentro e fora do Estado. Com esse selo, nós vamos atestar a origem do Estado da Bahia na nossa produção artesanal através do código, que é o QR Code, que vai linkar o produto automaticamente para a página do artesanato da Bahia, que é o órgão que está atrelado a CETRE. E aí, não tem para ninguém. O produto é genuinamente baiano.